Esse daqui é o Xiaomi TV Stick, ele promete ser a melhor opção de custo-benefício pra quem quer deixar a sua TV mais inteligente, com sistema mais fluido, com Android TV. Mas será que é mesmo? Será que ele é a melhor opção em custo-benefício? O que será que dá pra fazer com esse carinha? Nós fizemos vários testes e vamos contar tudo nesse vídeo. Bora lá? E aí, enterados? Tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje pra gente testar esse carinha aqui, o Xiaomi TV Stick 4K. Que como o próprio nome já diz, um dos grandes destaques dele é justamente o 4K. Então eu quero mostrar tudo que dá pra fazer com ele, tudo que você consegue usufruir se você compra um dispositivo desse, tá? Então, meu amigo, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você se interessar por esse produto, tem link pra comprar em loja confiável aqui na descrição. E se a gente encontrar um cupom de desconto maneiro, também estará aí, beleza? E vamos começar falando aqui sobre o que vem na caixa desse carinha, que como vocês podem ver, é uma caixa pequena. E o detalhe, ele chegou aqui pra nós sem taxa nenhuma em 21 dias corridos. A única coisa pra você que vai comprar em outras lojas, né? Se não for na Banggood, que nós deixamos o link aí na descrição, recomendo que você peça para o vendedor declarar como Android PC ou mini PC Android, coisa assim. Não deixa ele declarar como TV Box, que daí sim pode dar ruim, tá? Porque isso aqui não é uma TV Box, tá? A gente pode até chamar de TV Box em alguns momentos, mas a ideia de TV Box pra Receita Federal é bem diferente do que isso daqui faz. E o que vem na caixa dele aqui é completo pra você já começar utilizando. Na verdade só falta a pilha aqui, tá? Porque vem aqui o TV Stick, vem o controle Bluetooth, vem a fonte com o cabo micro USB pra fazer a alimentação do dispositivo. E vem também um extensor HDMI. Caso a entrada ali, a HDMI da sua TV fique muito apertada, você consegue colocar um extensor e facilitar a sua vida. Pra ligar ele é muito simples. Basta você plugar ali no HDMI da sua TV, ou usa o extensor se você precisar, liga ele na fonte de alimentação e pronto, você já vai ter acesso ao sistema dele. Já vai ligar de boinha. Caso a sua TV tenha USB sobrando, você pode ligar direto no USB dele, não precisa usar fonte de alimentação, plugado lá na tomada não, beleza? Aqui na parte do Stick, a única coisa que nós sentimos falta era de uma outra entrada, né? De uma entrada sobressalente pra gente ligar ali um hub USB, colocar outros dispositivos ligados a ele. Já que ele conta com um processador quad-core mais recente e tem 2GB de RAM, dá a possibilidade de a gente instalar jogos. Ou sei lá, de repente colocar um armazenamento externo nele, né? E aqui o controle dele é também muito simples, muito fácil de você utilizar. Nós temos o botão de assistente virtual, caso você queira dar comandos por voz é possível, porque ele tem microfone. Nós temos os direcionais, tem botão dedicado para o Prime Video Netflix, que é o mais comum hoje em dia, pelo menos na minha opinião, acho que são os mais comuns. Botões de volume, botão de voltar, botão da central. E tem aqui um outro botão que é pra ser do Patch Wall, né? Que é um dispositivo deles ali, um aplicativo deles, mas que todas as vezes que nós apertamos aqui ficou uma tela bugada. Mas isso não atrapalha em nada, tá? E pra que que esse carinha serve? Bom, ele serve basicamente pra transformar qualquer dispositivo com tela que tem entrada HDMI em uma Smart TV. Simples assim, pode ser a sua TV antiga, pode ser uma TV mais recente que não tem sistema Smart, pode ser um projetor, pode ser uma tela portátil, um monitor, um trem aí que você tem a entrada HDMI e quer transformar em uma Smart TV, você pluga o Mi TV Stick e vai transformar ele em uma Android TV. E como ele tem aqui um processador forte, tem também 2GB de memória RAM, uma boa conexão com a internet, então vamos tentar fazer testes até em jogos aqui durante esse vídeo, tá? Então assiste até o final aí. E assim que você liga o dispositivo ali na TV, ligou a alimentação dele, você já entra no sistema dele pra utilizar rápido e fácil. E é esse sistema aqui que vocês estão vendo, rapaziada. Bem rápido, bem fluido, bem fácil de se utilizar, porque você vai navegando entre os seus principais aplicativos, tem como você configurar aqui quais são os seus favoritos, então é muitíssimo prático. E a navegação com controle também é muito fácil, então não tem nada de complicado aqui, tá? Eu já fiz aqui o login nos meus principais aplicativos de streaming, né? No caso aqui do Netflix, vamos abrir aqui rapidamente. Na verdade ele estava até aberto aqui, ele ficou mostrando ali. Mas deixa eu só voltar aqui na página aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui dentro ele já mostra ali, ó, ali em cima, reparem ali em cima, debaixo do nome Granizo, que ele tem ali a informação Vision 5.1, porque esse dispositivo, ele tem a certificação Dolby Vision e Dolby Atmos, que é mais qualidade na imagem, mais qualidade no som. É claro que seu sistema de som, a sua TV, tem que acompanhar isso tudo, mas o stick da Xiaomi já está preparado, então isso conta bastante. Olha só, rapaziada, esse daqui, ó, do espetacular Homem-Aranha, ele já mostra ali, ó, Ultra HD 4K, pra você que quer curtir um filme 4K, e a sua TV tem essa compatibilidade, já está preparado. E olha só como que é pra navegar dentro do sistema do Netflix. Eu tenho aqui, essa TV que vocês estão vendo, é a OLED C1 da LG. Tem um sistema muito bom, muito rápido, excelente sistema. E dá pra se dizer que é facilmente, esse sistema do Mi TV Stick é tão rápido quanto o da minha TV. E olha que essa TV custa aí seus 6, 7 mil reais, e o Mi TV Stick, obviamente, custa 250, 300 reais. É mole ou que é mais? Bom, vou voltar aqui, né, só pra mostrar um negócio pra vocês, vou abrir aqui o Prime Video, porque esse dispositivo, ele consegue deixar pelo menos dois aplicativos abertos. Então, se você abre um ou outro, vai pra segundo plano ali, tá? Não fica realmente aberto, né, mas fica em segundo plano, pra você alternar entre um e outro com facilidade. Ó, abri aqui o Prime Video, aqui você também tem essa informação, né, lá em cima tá aparecendo do lado do nome ali, 5.1 HDR e tal, porque é outra tecnologia que tem aqui dentro do dispositivo, né, ele suporta HDR. Olha esse daí, ó, filme Águas Profundas, ele tem o UHD, que é o 4K, tem áudio 5.1, aquele AD, ele é em relação à audiodescrição, tá? Que é pra descrever o que tá acontecendo na cena, pra quem tem problemas audiovisuais. Tem também HDR, então, tudo isso você consegue utilizando esses dispositivos. Presta atenção num negócio muito importante aqui, rapaziada. Quando nós voltamos aqui, para a página principal, vou mostrar o Netflix de novo, vocês vão ver que ele abre rapidamente, porque ele ficou ali em segundo plano. E isso tudo, de alternar com essa facilidade, se dá a otimização que nós temos dentro do dispositivo, aos 2 GB de memória RAM, e é o processador dele que é bem forte pra esse tipo de dispositivo, né? Nós já testamos várias TB Box, né, vários dispositivos nesse tipo aqui, que não entregava essa velocidade, essa experiência tão legal. Como ele é Android, conta com um sistema mais aberto, permite que você instale aplicativos de fora também, como nós fizemos com o aplicativo aqui, que eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar um teste em 4K, pra vocês verem como que ele se comporta, utilizando aqui o comando por voz. Então, bora lá, né? Geek antenado no YouTube. Vamos lá, tatatatá, tatatatá. E já abriu mesmo, aparecendo todos os logins possíveis aqui. Ele abriu certinho, rapaziada. Do jeito que eu pesquisei aqui, vou abrir agora um vídeo em 4K. Só vai estar sem som aqui, mas é pra vocês apreciarem a imagem. E bora lá, rapaziada. Se liga no teste dela aqui, ó. Já apareceu com a imagem bem bonita. Mas bora dar uma olhada aqui, como que tá a resolução desse carinha. Eu vou colocar pra toque aqui e aqui, ó. Bem fácil da gente localizar. Ele já buscou aqui 2060p, que é o 4K. Então, agora, vamos sair daqui e... Opa, opa. É aqui, aqui. Olha aí, rapaziada. Vocês estão vendo o vídeo rodando em 4K, tranquilo, liso, sem engasgos, a voz sincronizada, perfeitamente. Tô colocando um vídeo meu aqui, porque se eu colocar outro vídeo, pode dar direitos autorais e tal. Então, por isso, a melhor referência é o nosso próprio canal, porque nós gravamos todos os vídeos em 4K. Então, já serve pra você ter uma noção aí de como que ele reproduz. E vocês viram que eu fiz isso pedindo aqui através do assistente virtual, né? Que é muito bom. Apertou, falou, ele já busca aí pra você. Mas e aí, o que você tá achando do Mi TV Stick? É uma opção bem interessante, né? Você já entendeu que ele serve pra transformar qualquer tela com HDMI aí em um dispositivo smart. E isso é muito bom, sem gastar uma fortuna, porque no momento que nós estamos gravando esse vídeo, ele tá por volta de 250 a 300 reais. Tem a variação do dólar, o dólar tá caindo, tá ficando cada vez melhor pra gente comprar esses produtos importados, mas é nessa faixa de preço, até uns 300 reais. Esse dispositivo é uma das melhores opções do mercado atualmente, oferece um desempenho muito bom, com 2GB de RAM. É simplesmente sensacional pra você ligar na sua TV ou qualquer tela aí que eu já falei pra transformar em um dispositivo smart. É realmente muito bom. Então, presta atenção no bagulho aqui que isso daqui não é produto pra TV pirata, não. Já vi muita gente perguntando, ah, mas pega as TVs de canal aberto, pega a TV de canal fechado. Não, gente. Isso aqui é pra você transformar a TV. Se a tua TV não tem um sistema bom ou o sistema tá antigo, você precisa dar uma repaginada aí, dar uma melhorada, isso aqui vai servir. Isso aqui não é pra pegar a canal pirata, não. Tá? Entenda isso de vez. Mas eu falei pra vocês que isso aqui é Android. Android tem as suas possibilidades. E aí, nós jogamos aqui, rodamos o Hell Racing, que vocês estão vendo instalados ali, o Storm Riders também rodamos. Enfim, tem os joguinhos do próprio Android que é legal jogar ali. Mas, meu amigo, nós fizemos um negócio que vai muito além, que é instalar o Xbox Game Pass aqui. Nós instalamos, nós encontramos um vídeo no YouTube mostrando como instalar e tal. e é um bagulho diferente de tudo. De tudo. Sério mesmo. Bom, rapaziada, tem um macete pra instalar, tá? Não é só procurar na loja o Xbox Game Pass, o xCloud, e é um serviço por assinatura. Tá? O primeiro mês, pagamos cinco pila, depois é 45 reais. Mas, pensa aqui comigo, vê se, vê se tu gosta da ideia. Já pensou, você compra um dispositivo daquele ali que custa 250 reais. Você paga mais 45 reais por mês pra jogar os melhores jogos de Xbox na sua TV com aquele dispositivo, né? O Mi TV Stick, um controle e essa assinatura. Mano, eu tô usando aqui um controle da Flydigy que custa uns 200 reais, mas você pode comprar um controle muito mais barato e transformar esse trem num console. Por que funciona? Vou mostrar pra vocês aqui, eu vou abrir um jogo aqui. É claro que você tem que ter o Xbox Game Pass, enfim, mas, cara, é muito legal. Gente, é realmente bom esse negócio. O Xbox Game Pass, o X Cloud, enfim, é um dos, das inovações mais legais que é jogar na nuvem. E nós vamos jogar isso num trem que custa 250 reais. E uma coisa muito importante aqui quando você vai utilizar o X Cloud, né? Você tem que ter um controle pra funcionar. E aí, assim, ó, utilizando aqui no Mi TV Stick, nós tivemos que mesclar em alguns momentos, tá? Dentro da página principal ali do X Cloud, ele funciona melhor com o controle, mas tem alguns momentos que você precisa utilizar o controle do Mi Stick, entendeu? Tem que ir usando um e outro, tipo, os dois ao mesmo tempo pra conseguir fluir o negócio. porque o aplicativo do X Cloud pra Android TV ainda não é oficial. Então tem um monte de bug. E detalhe, use sempre o Wi-Fi 5 GHz. Se você tem aí na sua casa, utilize ele porque é mais rápido. Carrega uma resolução maior. Você pode ver que está um pouquinho quadriculado aqui porque nós estamos utilizando uma TV 4K e, obviamente, não está streamando o jogo em 4K. Não está sendo entregue aqui pra mim uma resolução 4K nos jogos. E lá vamos nós, rapaziada. Jogar aqui o Horizon 4, velho, tá? Olha só. Tem um pouquinho de lag? Tem. O controle está conectado por Bluetooth e tal. Uh, e eu sou bem ruim, né? Vocês já viram aqui. Mas é só questão de se acostumar com o negócio. Dá pra jogar de boa. Óbvio que isso daqui não é pra você jogar competitivo, né? Tem uma série de fatores, mas já dá pra se divertir demais se você quiser testar o X Cloud aí no seu Mi TV Stick. Como eu disse aí a respeito da resolução, vocês podem ver que a resolução não está lá. Aquela maravilha, aquela beleza. Justamente por causa da conexão da internet, conexão do dispositivo com a internet e esse serviço também não entrega 4K aqui, né? Então tem isso tudo. Mas, pra quem quer brincar, agora ele está carregando uma qualidade inferior mesmo. Mas teve momentos que estava bem melhor essa qualidade, viu? Acho que é porque o Forza tem muita movimentação, ele acaba não entregando uma qualidade tão bonita assim. Em outros jogos estava mais de boa. Rapaziada, me diz um negócio assim, ó. Que outro dispositivo que você consegue, ó. 250 no dispositivo ali no Mi TV Stick. Digamos que você gastou aí mais 250 reais no controle. Pegou mais top que dava. 250. 500 pila. Mais 45 ali de assinatura do X Cloud. 550 reais você consegue jogar os melhores jogos do Xbox na sua TV. Utilizando esse esquema todo que nós estamos falando. É claro que se você tem um computador ou quer jogar no celular também é possível e tal. Mas nós estamos falando desse arranjo técnico, dessa gambiarra que nós fizemos aqui e que é possível se divertir. Me diz aí. Que opção que você vê além dessa daqui com esse preço que nós mostramos aí. É bem legal, né? Não é? Além desse dispositivo de transformar a sua TV tem também a possibilidade de você jogar com ele utilizando o X Cloud. O que é... Mano, é muito da hora isso daqui, velho. Sério mesmo, rapaziada. Nós testamos aqui e achamos que é jogável além de ter todos os outros recursos que nós já mostramos pra vocês. Então, meu amigo. Se você se interessou pelo produto tem o link aí na descrição. Me diz aí o que você achou do vídeo. Se você curtiu deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. e eu espero te ver no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, galera!